Cada mina uma tcheca, cada tcheca um macete Já sabe, já sabe de todos eles E o macete quer foda e deixa as cachorras malucas Sabe qual que é meu parceirinho? Vou te contar Nós indo a compressão e vai dando tapa na bunda Nós indo a compressão e vai dando tapa na bunda Esse é o bonde R300, colecionador de porra Nós indo a compressão e vai dando tapa na bunda Nós indo a compressão e vai dando tapa na bunda Cai, 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 cai Cacabum, 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 dá na pica Vai na rola, menina Cacabum, dá na pica Vai na rola, menina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina Cê tá desse jeito gostoso que me fascina Nóis em pua, que pressão e vai dando tapa na bunda Nós em que o águia pressão e vai dando tapa na punda Esse é o bonde R300, colecionador de ponta Nós em que o águia pressão e vai dando tapa na punda Nós em que o águia pressão e vai dando tapa na punda E aí, quem é esse pé? Tu tá igual metralhadora, meu parceiro É um tiro atrás do outro, só sequência de babum Cada mina uma tcheca, cada tcheca um macete Já sabe de todos eles, o macete que é foda e deixa as cachorras malucas Sabe qual que é, meu parceirinho? Vou te contar Nós em que o águia pressão e vai dando tapa na punda Nós em que o águia pressão e vai dando tapa na punda Esse é o bonde R300, colecionador de ponta Nós em que o águia pressão e vai dando tapa na punda Nós em que o águia pressão e vai dando tapa na punda Cai, 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 cai Me fascina, cê tá desse jeito gostoso que me fascina Nós um cuá que pressão e vai dando tapa na bunda Nós um cuá que pressão e vai dando tapa na bunda Esse é o bonde R300, colecionador de ponta Nós um cuá que pressão e vai dando tapa na bunda Nós um cuá que pressão e vai dando tapa na bunda E aí, DJ Webster, original E aí, DJ Webster, original E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí